Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, estamos juntos. Oi amigas, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, que esse canal vai ser a primeira vez que eu vou estar vendo ele, tá bom? Que é o No... não, pera lá, o nome é Sou Mochileiro. E o vídeo vai ser um dia inteiro provando comida de rua na Índia, tipo assim, toda... por exemplo, fala de tudo que vocês sabem que eu já reagi, E quando passa alguma coisa sobre comida da Índia... Ah, eca, então será que vai ter alguma comida aqui que, sei lá, pelo menos na minha, assim, na minha mente, assim, eu falo, Nossa, que comida boa. E será que ele vai gostar das comidas que ele comer, tipo... Caramba, porque eu não teria coragem, eu sendo sincera, não teria coragem. Eu acho que é por conta das coisas que eu já vi, eu ficaria meio assim, sabe? Sei lá, receio, não iria. Mas ele foi e ele provou, então já deixa o like e se inscrevam. Mano, é um vídeo diferente, tá? Mas eu fiquei muito curada pra ver esse vídeo aqui. Então, mais vídeos, outros vídeos e outros de estilo, enfim... Deixa aqui nos comentários. Mano, é reexo, eu faço tudo aquilo que vocês pedirem. Menos coisas adultas. Coisas adultas que vocês acham em outro site, eu vou assistir lá. Mas os outros estilos de vídeo aí que eu nunca trouxe, que vocês querem que eu traga, comenta aqui, mais vídeos do canal dele também, beleza? Então senta-se em 30 minutinhos, play. Sou mochileiro por Mike Moraes. Nós paramos agora, bem aqui em frente a essa barraquinha, que tem esse senhor, que segundo o Dipak, é um dos pioneiros em vender o que eles chamam de Tchuski. Esse senhor trabalha com isso há mais de 20 anos e ele tem, eu acho que, 3 ou 4 barraquinhas dessa daqui. O que é o Tchuski, você me pergunta? Eu sei que aqui na Índia os moradores locais não consomem muito sorvete, como a gente conhece, aqueles sorvetes italianos, sorvetes de máquina, não. Eles gostam mesmo disso daqui. Então, Tchuski, eu sei que é alguma coisa gelada, eu sei que remete a gelo. Eu vou pedir um agora, eu vou provar e, assim como você, eu vou descobrir o que é. Nós descobrimos juntos. Vamos ver. Olha só, ele pegou o vasinho de barro aqui, o gelinho aqui, olha. Ah, é uma raspadinha. Então, ele raspa o gelo ali e acrescenta isso daqui, eu sei o que que é. Isso é tipo um doce de leite. Parece arroz doce, né? Aham, ele acerta com a mão, cara. Rabri, rabri. Rabri, eu amo rabri. Acrescentou uma calda aqui. Ok? Rabri, rabri, rabri. Ok. Só de ter isso daqui, eu já estou muito feliz. É gostoso. Obrigado. Aí, ó, descobrimos o que que é. Então, é tipo um sorvete na versão indiana. É, prova, vamos ver se é bom. Vamos provar? E aqui tem diferentes preços, ó. Tem de 20, de 30, de 40, de 50 e de 60. Eu acredito que esse daqui é o de 20 rupias. Vamos ver se é bom. Então, ó, eu sei que aqui tem gelo, tem o rabri. Rabri é um doce de leite. Não tem cor de doce de leite, mas o sabor é igualzinho. Eu comi muito isso em Delhi e eu amo. Mas nunca comi assim, com gelo e essa outra calda que ele colocou aqui. Ele colocou dois tipos de calda. Vamos ver. Eu acho que está refrescante e gostoso. Vamos lá. O tchuski. O sorvete indiano. Preciso de mais uma colherada, porque é muito gostoso isso aqui. A descrição perfeita para mim é a seguinte. Doce de leite gelado. O gelo não tem sabor nenhum. A calda, eu confesso que não senti também nenhum sabor dessas duas caldas que ele colocou aqui. Eu acho que só adicionou doçura. Agora veio um gostinho de rosas também. Eu não sei se esse gostinho de água de rosas está na calda que ele colocou ou se está no próprio Rabri. Mais uma comida de rua indiana para a conta. Cheque. E fica ali e já não... Olha o barulho. Essas pessoas que você viu carregando essas coisas laranjas, eles estão carregando água do rio Ganges. Aquele rio sagrado que corta boa parte da Índia e aquele rio que eu nadei quando eu estive em Varanasi em 2014. Então essa água é sagrada. Eles estão levando para um templo aqui e vão oferecer essa água para a Shiva. Legal, né? Então tem todo um ritual. Bandeiro. Para eles chegarem com essa água lá de Varanasi ou de outra região que passe o Ganges até aqui. Olá! Olá! Crianças nas motos, olha. É. E olha só, caminhando aqui para a gente ir para mais um lugar provar mais alguma coisa. Olha o que eu encontrei aqui do lado, olha. Um túmulo, assim, na rua. Aí eu perguntei para o meu amigo o que que é. Ele falou que normalmente esses túmulos quando estão assim nas ruas, tal, eles são de algum profeta, alguma pessoa que pregava a palavra de algum Deus e faleceu e eles fizeram essa homenagem enterrando essa pessoa aqui. Estranho, né? Tipo, porque aqui ao lado tem comida e tal, as coisas. E o túmulo está ali, né? Uma lojinha de brinquedos e aqui na frente um túmulo. Essa é a Índia. Muita sujeira, né? Muita sujeira, né? Olha o rato ali, hein? O povo fica olhando ele assim. não é porque ele está gravando. O que nós vamos provar agora é uma das comidas de rua mais populares aqui da Índia. O nome é Cholebature. Que são esses pãezinhos aqui, ó, inflados. Olha como é que eles ficam. Parece uma bola. Dá vontade de meter a bica nesse pão. Com uns molhos aqui. Então aqui tem molho com grão de bico, com lentilha. Aquela típica base de molhos indianos que eles comem com vários outros pratos. Essa comida é muito popular porque ela é barata. Por esse pratinho aqui, ó, nós pagamos 30 rupias somente. Caramba, barato mesmo. É famoso porque dizem que ele vende 600, 700 desse daqui por dia. Então é um lugar muito popular que dizem fazer um bom Cholebature. Vamos ver se é bom? Vamos ver se está provado? Então vem comigo. Parece um pão de quente, né? Eu tenho um braço de Tiranossauro Rex. Ó, olha o pão, cara, que legal. Parece um travesseiro. Olha como é que ele é. Então o que a gente faz aqui, ó, é cortar os pedacinhos. Pedacinhos assim. E pegar o molho aqui, ó. É assim que se come um Cholebature. O pão parece muito uma massa de pastel. Só que bem molinho por dentro. Olha só. Mas por fora é uma casquinha crocante. Muito saboroso. Adorei esse pãozinho e adorei o molho também. O molho é rico, cara. É rico no sabor de curry, cominho. Deve ter umas 50 especiarias nele, sabe? É muito, muito gostoso. 50 especiarias. Muito potente, muito forte. E o melhor, não está tão apimentado. Hum! Para mim, está super aprovado. Hum! Parece que esse pão nasceu para ir junto com esse molho. É uma combinação perfeita. Bahú, tá chá? Bahú, tá chá? Bahú, tá chá. Bahú, tá chá. Bahú, tá chá. Cara, que delícia. Eu acho que eu estou começando a me acostumar com o tempero indiano, com a picância. Porque eu estou com vontade de comer mais. Comeria mais. Fácil, fácil. Agora nós estamos aqui numa área que eu já mostrei. Se você não viu, tem um vídeo especial aqui no canal, onde nós estamos desbravando os arredores do Taj Mahal. E nós estamos justamente nos arredores do Taj. Essa parte é uma parte muçulmana aqui de Agra. A Índia é um país que tem aí uma população de 15%, digamos assim, muçulmanos. Só que aqui em Agra a população é muito maior. São 40% da população muçulmana. E por que nós voltamos até aqui? Porque aqui tem um prato que eu quero provar. Um prato que é um certo tabu até para alguns moradores locais. O Deepak, por exemplo, ele nunca comeu o que nós vamos comer agora. Que nós estamos procurando, pelo menos. Ele nunca comeu, a família dele também nunca comeu. Mas eu quero provar. Que é o biryani. Só que não é aquele famoso biryani indiano. Mas sim o biryani de carne de búfalo. O búfalo não é sagrado como a vaca aqui na Índia. Então por isso se come. Normalmente ele é consumido aqui em bairros muçulmanos. E nós já chegamos aqui no restaurante. Olha só. Esse é o lugar. Olha aí. Esse é o lugar que nós vamos comer. E estou ansioso. Vamos provar um biryani de búfalo. Mano, as ruas é muito sujo. É o que dá muita agonia de ver também, sabe? Não é todo dia que a gente encontra essa comida, né? E olha que eu moro em São Paulo. Habito pelo centro de São Paulo também é muito sujo. Mas se consegue... Esse eu não teria coragem de comer, não? Então, pelo que eu aprendi agora, a carne de búfalo é uma carne barata aqui na Índia. Ela custa normalmente três vezes menos que a carne de frango. Por esse prato aqui de biryani com os pedaços generosos aqui de carne de búfalo, nós pagamos 50 rupias. E aqui é assim, você come com a mão. Não tem talher. Então, vamos ver se é bom? Vou primeiro no arroz. O arroz com as especiarias. Está bem quente. Eu vejo cenoura aqui. Algumas pimentas também. O arroz está muito bom. Bem temperado. Ele está oleoso. Só que o óleo, você sente o sabor da carne. Então, é o óleo, eu acho que a gordura da carne, sabe? Porque ele foi cozido junto. Não está picante. Eu achei que ia ser picante, mas não é. E agora, vamos para o principal. A carne. Um pedaço da carne de búfalo. Será que é macia? Vamos ver se é macia. Deixa eu abrir aqui, olha. Cara, está maciaça. Por isso que não precisa de talher. Está muito macia isso aqui. Só de pegar eu já sinto. É uma carne de panela muito bem feita. Muito gostosa. Não é aquela carne fibrosa. É uma carne que ela derrete na boca. Olha aqui, cara. Como é que ela está? Macia. Eu achei que ela ia estar seca, mas não. Ela está bem suculenta e derretendo. Eu achei perfeito. Eu adorei búfalo. Eu já comi búfalo antes. Comi na Tailândia e em alguns outros países, como o Nepal também. Mas nenhum desses búfalos que eu comi antes estava tão saboroso quanto esse daqui. Cara. Olha. Muito. Mas muito bom. Não é exagero, tá? Não estou fazendo graça. É o melhor biryani que eu já comi. E olha que eu já comi muitos biryanes aqui na Índia e em outros países também. O biryani de búfalo, meu amigo. É muito bom. Muito gostoso. Muito bom. Delícia. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Eu adoro. Cara, que delícia. Melhor biryani que eu já comi. E quem diria, tá vendo? Melhor biryani que eu já comi na minha vida é daqui. Por isso que a gente nunca deve julgar um livro pela capa. Se você estiver aqui em Ágara, visite esse lugar que você não vai se arrepender. E até que tava limpo, né? Tipo, organizado, né? Eu tinha uma impressão de que a maioria, ou quase todos os lugares eram super... Um pouquinho aflito por estar andando de tuk-tuk de novo. Um pouquinho aflito. Mas fazer o quê? Tem muita gente também, né? Parece que aqui atrás eles fazem uma batida de frutas muito saborosa. E é isso que eu vou tomar. Eles chamam de punch shake. Parece que são cinco frutas batidas. E o Deepak disse que a gente tem que tomar porque nessa área, esse lugar é famoso por isso. Então vamos provar. Vamos ver se é bom. Então isso é o famoso punch fruit. Sim, mix fruit shake. Mix fruit shake. Ok. Banana, apple, papaya, chiku, sardá. Ok. Melon. 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 O fruit punch aqui na Índia. É aquela bebida que entra pelos poros. Tá bem refrescante e é fruta, né? Dá aquela sensação. Você tá bebendo uma coisa saudável. Só que tá bem docinho, então me remete também a uma sobremesa. Super aprovado, mas nada demais. É só uma vitamina com muitas frutas geladinha e refrescante. Gostoso. Gostoso. Olha. Uma coisa engraçada aqui é que eu respondo muitos moradores locais com grácias. Muitas graças. Porque o tempo todo eu tô conversando com o Deepak em espanhol, porque ele é fluente em espanhol. Então é engraçado, cara. Principalmente, e eu acho em algum momento que todo mundo aqui fala espanhol também. Mas o que eu tenho aqui é um prato também muito popular aqui na Índia que chama Chiqui Papaz. O que é o Chiqui Papaz? É um pãozinho feito de batata e depois esse pãozinho, ele é frito na manteiga clarificada. Depois que ele é frito na manteiga clarificada, eles colocam aqui, ó, nesse pratinho e enchem de coisa. Então aqui tem grão de bico, tem molho de tamarindo, tem iogurte, tem pimenta e mais algumas outras coisas. Essa é uma comida bem popular, os moradores locais gostam muito e eu não havia provado ainda. Então vamos ver se é bom? Eu sei que tá crocante esse pãozinho de batata que eles fazem. Vamos ver se o sabor tá gostoso. Parece um hash brown. Sabe hash brown que às vezes McDonald's, eu acho que em alguns países vendem, que é um bolinho de batata frito. Parece muito. Nunca comi. É bem crocante. Obviamente tá suculento porque foi frito numa manteiga, ali ó, manteiga clarificada. Então isso deixou ainda mais gostoso. Os molhos eu ainda não senti muito sabor, eu senti mais o gosto da batata. Ó, essa batata aqui é perfeita, não precisava de nada mais. Ele gostou. Pegar um pouquinho do molho de pimenta, grão de bico, cebola, molho de tamarindo, iogurte. Vamos ver se isso aqui também é gostoso, se ajuda no sabor. É uma mistura que complementa, cara. É gostoso só os molhos e o tempero e é gostoso também só a batata pura. Quando junta os dois, fica mais gostoso ainda. Mais uma comida de rua indiana super aprovada. Até que tá me surpreendendo, né? Muito, muito bom. Nossa, esse molhinho doce de tamarindo é muito gostoso. Muito bom, eu amo isso. Delícia, muito bom. Essa área aqui é uma área exclusivamente de... Ah, você fica assim, solto, né? De coisas pra conserto de motocicleta, de carro. Então você vê muita mini oficina aqui. Tipo, tudo que você precisa pra uma moto, por exemplo, você encontra nesses lugares, olha. Várias autopeças, digamos assim. A rua inteira. É assim, a rua das oficinas. O que eu tenho aqui agora é mais uma comida de rua indiana. Dessa vez é o famoso hambúrguer daqui, da Índia. Olha só, é um hambúrguer vegetariano. Aqui eu acompanhei a preparação do hambúrguer. Então ele faz tipo um purê de batata com alguns vegetais, especiarias. E esse purê é o principal, é o que vai no meio do pão. Depois ele acrescenta mais algumas coisas, como pimentão, cenoura, coloca bastante queijo e maionese. Esse hambúrguer aqui custa 40 rupias e vende bastante. É um dos carros chefes desse lugar aqui, dessa barraquinha. Vamos ver se vale a pena. Tá quentinho, ele esquentou o pão ali, ó, na manteiga e tal. Vai, come, que eu tô com o seu. Tá gostoso, o cheiro tá bom e eu sou a favor de tudo que tem queijo. Eu vi que ele colocou muito. Hambúrguer indiano. É estranho, né? Porque quando você fala em hambúrguer, você busca uma carne aqui dentro. Você sente bastante o sabor dos vegetais, estão bem presentes. Principalmente o pimentão e a cebola, que pelo jeito estava crua quando colocou aqui. Mas o purê de batata, ele tá numa consistência gostosa, tá bem cremoso, tá bem temperado. Você sente o sabor de maçala, uma picância também. E tem o queijo. O queijo derrete aqui por cima de tudo isso e só complementa. Então, é uma comida de rua muito gostosa. Por isso que ele vende muito e que ele é famoso por causa dos hambúrgueres. Mas, honestamente, eu achei a batata que eu comi alguns minutos antes mais saborosa que isso daqui. Mas tá bom, não me entenda mal. Hambúrguer indiano. Agora nós paramos nessa barraquinha aqui pra comer alguma coisa feita com ovo. Eu sei que eles vendem aqui a base da alimentação, a base do prato, é o ovo. Então, aqui ele pegou dois ovos cozidos e tá fazendo alguma coisa com manteiga. Enfim, aqui também tem alguns noodles aqui que ele mistura em ovos também. Então, aqui é praticamente o carro do ovo, só que a barraquinha do ovo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo, tudo com ovo. Então, vamos ver o que isso daqui vai virar. É uma comida também típica aqui dessa região de Agra. Ou melhor, essa região da Índia e eu tô bem curioso. É, acho que eles ficam tipo, mano, o que será que esse cara tá falando? Os temperos que eles fazem ali, os condimentos que eles misturam ali junto com a cebola, que vai nesse ovo cozido, é tão forte que fecha a garganta, cara. Então, eu já fui avisado que essa comida é apimentada. O que é uma comida apimentada pra quem tá na Índia há quase três meses? Isso não é nada, é só mais uma comida aqui na Índia. Então, aqui, ó, o que eu tenho é o que eles chamam de tavanda. Tavanda é ovos cozidos, ele colocou manteiga ali, ele abriu os dois ovos que estavam cozidos, fritou esses ovos na manteiga e acrescentou cebola e mais uns dez tipos aí de especiarias, pós, pimentas. Eles têm muitas especiarias também, né? Será que é bom? Vamos ver, uma bocada só. Hum! O ovo cozido não tem nada de mais. Tá gostoso, ele tá com uma casquinha porque ele foi frito ali na manteiga. Só que o principal aqui, ó, o punch, são os condimentos. Então, vamos ver. Agora vamos lá, vamos neles. Bom? Sabe aquele negócio de que o cheiro é muito pior do que o gosto? É isso, cara. O sabor disso daqui até que é gostoso. Cebola frita com especiarias por cima, várias pimentinhas ali. É picante, mas não é nada exagerado igual eu achei que fosse ser. Não, super de boa. É uma coisa que eu comeria de novo? Definitivamente não. Eu não comprei isso daqui pra comer. É só pra provar e mostrar pra você. É isso, ó, vamos provar agora mais um. Isso daqui é o tradicional pão com ovo, cara. O sanduichinho com ovinho frito e os temperinhos ali. A cebola, pimenta, tudo aquilo que travou minha garganta. Que todo mundo dava tossino, tá aqui. O famoso temperinho de Chernobyl. Vamos ver. Chernobyl. Sim, tá bom. Eu sou um amante de pão com ovo, então pra mim tá delicioso. A única diferença aqui são as especiarias. Compraria de novo? Não, porque isso aqui é fácil de fazer em casa. É pão e ovo. Tá aprovado. Melhor que o hambúrguer que eu provei antes. Mais uma comiguinha indiana pra conta. Fizemos agora a nossa última parada do dia. Já tá de noite. Tô cansado, tô bem cheio. Mas eu estou aqui firme e forte pra provar o último prato de hoje. Que é isso daqui, ó. É a famosa doça. Doce é um prato típico aqui da Índia que eu ainda não provei, como vários pratos que eu ainda não provei. Já provamos muitos. Eu achei que a grande maioria da comida indiana nós já saboreamos. Se você gosta de comida de rua, tem vários episódios aqui no canal de comida de rua. Aqui na Índia e também em vários outros países. Então dá uma revirada aqui nas playlists, pesquise, maratone, que você não vai se arrepender. Então aqui ele preparou uma dosa. Olha o tamanho que é isso daqui, cara. É mais ou menos isso que a gente vai comer. É tipo um panquecão. Ah, bem... Então é tipo um panquecão, porém é uma massa de arroz. Então é tipo uma batata, tipo uma batata com temperos ali e tal no meio da doça, dessa panqueca. E aí ele coloca uma cebolinha, um... Uma... Como é que chama? Um cilantro também ali no meio. E é isso. Agora deixa fazer, deixa assar. E aí ele dobra e vira aquele tamanho de panqueca que você viu mostrando antes ali. Vamos provar que a nossa doça tá pronta. E eu também. Olha o tamanho dessa doça. Grandão, meu irmão. Você viu que o recheio é de maçala. E claro, como a grande maioria das comidas indianas, ela vem acompanhada de alguns molhos. Então aqui eu tenho o chutney, que é um molho com cravo, canela, algumas outras especiarias. Tem um molho aqui de coco também. Molho de coco. E um outro aqui que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas eu tenho certeza que é picante. Então pra comer a doça, pelo que eu sei, você tem que quebrar aqui os pedacinhos dela. Com o meu bracinho de tiranossauro rex, tudo fica mais difícil. Então a gente quebra assim. Vou quebrar aqui no meio que eu quero pegar um pedaço com recheio já pra provar. Olha isso. É uma massa de arroz. É engraçado porque nós comemos hoje uns três pratos que vai o purê de batata. Porém esse daqui é completamente diferente dos outros que eu provei antes. Esse purê de batata tem um sabor mais de pimentão. Gostou mais desse, né? Tem um tempero mais suave. Os outros tinham um tempero muito forte, muito carregado ali pro lado indiano do sabor. Esse daqui não, esse daqui é mais suave, a massa é deliciosa, ela derrete na boca, bem crocante, bem levinha e assim que você morde, ela já some. Muito bom. Adorei. Agora eu quero provar esse molhinho de coco aqui, ó. Coco com pimenta. O sabor do coco tá muito presente, mas não tem nada doce. Então você sente um sabor do coco salgado. Isso brinca com o teu cérebro. Bem gostoso, não é picante. Eu achei que ia ser muito picante, não é. Essa comida merece palmas. Muito bom. Uma das melhores coisas que nós provamos hoje. Se não, a melhor. Delicioso. Melhor doce. E a primeira e a melhor até agora. Gostou. Gostou. Foi muito bom. Eu adoro. Que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu. Falo com você de novo. Depois. Até. Até. Próximo episódio. Mano. Ai. Cliquei em um aqui aleatório. Interior da Armênia, mano. Que isso. Galera. Me surpreendeu muito positivamente. Assim. De uma forma. Porque eu tinha uma expressão. Que era tudo. Assim. Claro. Que ele mostrou ali. Com o povo mostrando. As ruas e tudo mais. É muito sujo. Como eu comentei. Mas tipo. É muito. Literalmente. Muito sujo. É difícil achar ali um lugar ali. Pela colha. Do que é completamente limpo. É muito sujo. E. Então. Por conta disso. Eu tinha muita impressão. De que os vídeos que eu já tinha visto. De comidas. Que mano. Tem uns vídeos que eu já cheguei a ver. Que é muito mangento. De verdade. E aqui não. Aqui pelo menos ele foi nos locais. Né. Que eram mais limpos. Mais organizados. As comidas ali. Algumas. Como aquele pão. Né. Com. Vegetariano. Aquele hambúrguer vegetariano. Ou aquele pão com ovo. Estavam bonitos até. Né. É. Mas. Se fosse pra mim provar. Ficaram muito exato. Porque na minha mente é ruim. Mas ele provando ali. A opinião dele. Ele também falando. O que que ele achou. Se ele gostou. Foi gostando. Ou não foi gostando. Eu achei. Me surpreendeu demais mano. Eu achei o vídeo da hora. Eu curti. Passou rapidinho pra mim. Não vi. Vi no canal dele. Que ele tem em outros países. Então se vocês quiserem. Que eu traga aqui também. Só comentar. Mas sinceramente. Se me perguntasse assim. O que você teria coragem pra Índia. Comer. Não queria gente. Não queria. Tipo. Eu tenho um preguiço. Não sei. Não teria não. Não teria. Mas pelo menos eu vi alguém provando aqui. E curtindo aqui. Pelo menos algumas coisas daqui. Ele gostou. A outra carne de búfo. Olha ali também. Ele curtiu. Ele achou muito gostoso. Foi até melhor que ele gostou. Comparado com as outras que ele já comeu. Cara. Legal. Bacana. Gostei. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo pra vocês. Até amanhã. Tchau.